O público praticamente lotou o salão de eventos do hotel para prestigiar o lançamento do livro Campo Mourão, a construção de uma cidade. No hall de entrada, ao lado de artistas, o historiador Jair Elias recepcionou os convidados e autografou os livros. Um trabalho de quase 30 anos, reunindo informações, fotografias e agora que combina com esse livro, com 466 páginas, que teve o apoio de várias empresas da cidade, empresas essas a quais agradecemos o apoio e que demonstra o seu amor pelo Campo Mourão, pela memória e pela história da cidade. É um livro com 30 capítulos e que vem a ser mais um referencial da nossa história. O que esse livro traz de novidades que ainda não estavam escritas? A passagem de um nazista conhecido mundialmente, o Campo Mourão, com mais detalhes, a origem do nome, as expedições que passaram por aqui durante o reinado de Dom Pedro II, várias expedições que passaram aqui na década de 30, que estavam totalmente essas informações esquecidas. Então são essas as novidades que nós estamos trazendo agora com esse novo livro. E o mais importante de tudo, as fontes dessas informações? As fontes, mais de 30 livros de referência biográfica, fotografias, documentos, documentos que vieram do Museu Imperial do Rio de Janeiro, tudo isso para comprovar que a nossa história foi bem escrita e que vai ser um presente para as futuras gerações, esse livro que nós estamos lançando hoje. Durante a cerimônia, cada patrocinador do livro recebeu um exemplar junto com o certificado Amigo da História Moroense. Representantes de vários segmentos prestigiaram o evento. O autor aqui da nossa cidade, temos que prestigiar, contando a história de Camborão, a gente só vem parabenizar e parabenizar sempre por esse evento e é um escritor que nós temos que ter orgulho da nossa cidade por ser daqui. O prefeito Tauí Lutezeli recebeu o primeiro exemplar para compor o acervo da biblioteca municipal. Eu acompanho parte da história de Camborão, mas se tem na sua memória. Quando alguém se dispõe a colocar num livro, isso fica não para nós, mas fica para as próximas gerações. Então é uma história da cidade retratada que vai ficar para ser ensinada, para ser levada para as escolas, levada para as bibliotecas e quem não teve oportunidade vai poder saber quem foram as pessoas que construíram a cidade e o que aconteceu durante todo esse tempo de vida da nossa cidade. E hoje, ao lançar o seu livro Jair, que faz parte da cultura de Camborão, ele é mais um grande serviço que ele presta para a cidade, dentre tantos outros que ele já prestou. Então ele é uma pessoa ligada, é uma pessoa curiosa, é uma pessoa que há muito tempo vive atrás das histórias de Camborão e isso é bom, porque ele está prestando um serviço para o futuro da cidade. O lançamento do livro teve como convidada especial a professora aposentada que compôs a música do Hino de Campo Mourão. Ela também foi homenageada com um diploma e com flores. Mas eu nunca esperei que viesse a se tornar o Hino de Campo Mourão. Eu fiz aquilo sem compromisso, sem ambição nenhuma, sabe? E quando eu vi, eu até chorei muito quando eu soube que tinha sido oficializado. O que representa uma obra como essa para a cultura de Campo Mourão? Meu Deus! Isso aí é para a criançada ler de trás para frente, de frente para trás, porque ali conta como é que essa cidade foi fundada, com certeza, porque fala sobre a cidade, né? E eu acho que tem coisas muito importantes, a gente poder saber as origens da gente, isso é muito importante. Música Música Música